Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao GamePlayerJ, quem fala com vocês é o Igor E galera, hoje a gente vai jogar um jogo chamado... Deixa eu ver aqui The Hatman Shadow Ward Aparentemente é terror, mas pelo que eu tô vendo é que esse porgulho é mais de zoeira mesmo Vamos jogar, e aí, calma aí Eu posso escolher jogar com o papai ou com a mamãe Eu vou de papai, porque eu sou, né, macho peludo Vamos ver qual é dessa parada aqui Tá, eu começo num elevador, aparentemente, né Caralho, caralho Moleque, eu sou uma entidade, eu sou... Eu não tenho corpo, ó Ah, apareceu uma mão aqui Tá Tá de dia, cara, quem que leva susto de dia, tá de brincadeira? Ó, tem uma arvorezinha, vários passarinhos cantando Uma pintura aqui meio feia, né, parece que tem alguém atrás pegando um chapéu, não parece? Não sei dizer Aparentemente... Não dá pra abrir essa porta, porque lembrando que eu não tenho corpo Os jornais aqui, ó Caralho, burro de fantasma Ventilador que mais faz barulho do que venta Vamos lá em cima Olha que bonitinha as portinhas, rapaz Essa aqui, olha que legal Que coisa mais linda, não dá pra abrir nada, tá Não era de terroça, porra? Uma placa avisando pra tomar cuidado e não escorregar Mas eu não tenho corpo Eu sou só um fantasma aqui também Caralho Caralho Porra, aquela ali, ó É uma falha ou... Não, era pra ser cimentar Caralho Zoeiro esse bagulho aqui A mesma foto, né, nego? Não é muito criativo pra esse bagulho de foto Tem um livro aqui, ó Do cão miúdo Ih, rapaz Ficou tudo podre Cadê o livro? Caralho Caralho, o livro não veio parar Eita Ai, o diabo O diabo, o diabo Que foi essa? Agora o diabo não apareceu Ou apareceu, sei lá Ó, não tem problema nenhum Eu tô fortemente armado com uma lanterna, viado Capeta, viado Aponta a luz na cara dele Cego ele e sai correndo Foda-se Boa de noite, de repente Cadê os passaritos? Peguei falta de ar aí, ó Ó, respiração muito forte Caralho, tem uma sala pros créditos Se liga Caralho Que bagulho zoeiro Arrebenta Eita Eita Caralho, eu quero machado Cadê no carro? Ah, já era meu machado Tudo bem, vamos lá O que me intriga É por que as pessoas não vão embora Quando a pica fica horrorosa desse jeito Não é? Porra, não passa uma faxineira Que faz tempo, hein Sangue Ó, do teto Opa Ouço barulhos Aqui, achei uma página É tipo o que? Slender essa porra? Caralho Será que dá pra ler o livro? Como faz? Bom, gente Qualquer coisa vocês pausam e leem essa porra aqui, né? Vambora Porra, é essa? Caralho Caralho Ele veio todo fruto Caralho Que escroto Você ir correndo Corre, filha da puta Caralho Ele é escroto, velho Ele vai viver assim? Isso aqui é pra dar cagado Isso aqui é zoeira Caralho Que otário Eu sou, tipo Muito mais rápido que ele Será que ele vai me buscar lá fora? Vambora Vamo ver Ah, fudeu Ah, corre pra cá Ele vem? Caralho Ele tá ali, ó Tá ali, ó Caralho Ó, tá Por ser que ele Por ser que ele fosse feimar De break, valeu? Aqui, cara Vem cá Ah, se ele perder A linha de visão Ele fica fudido É isso? Ué, mas eu quero que você venha, cara Porra de lugar grande Do caralho Olá Olá Tá presinho? Você tá presinho? Caralho Que jogo fudido Puta que pariu Olá Ai Caralho Olá 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 Vem, cara Olá Caralho Caralho Bixinha Essa porra mata quem, mané? É só você sair andando igual a porra de um porco manco que tu não morre O que, cara? Vem Olá Ah Ele é da puta Caralho Caralho, eu vou escorregando pra baixo, que escroto Vem Vem, Gasparzinho Ei, caralho, tá dando uma rápida agora, viado Qual é a impressão minha? Não, agora tá embrasado Agora ele embrasou Fudeu, morri Não tem pra onde correr Vou correr pro outro lado lá Um, dois, três e... Ah Porra de buraco quente Ah Porra de viado Olha, ele tá ali Ele tá ali, ó Eta, caralho Ele embrasou Oi Fudeu, pegou Vou correr Eta, caralho Agora o cara veio, viado Ah, vem cá Me dá um abraço, cara Me dá um beijinho Acabou? Por que eu tô fazendo a inspiração de mocinha Se eu sou pai? Sei lá, né? E aí, galera, então é isso aí, vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like e adicione aos favoritos Dá uma olhada aqui na descrição Que tem o meu canal principal Tem o canal dos outros piratas E tem as redes sociais aqui do David Jones também, falou? Então é isso Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau